Terroir, gastronomia e eventos. Culinária inovadora, com sabor e história. Terroir, bistrô, gastronomia, eventos. Rua Itaiópolis, 685, bairro Saguassu, Joinville. Fones 4730262481 e 92375446. Apresenta... Aplauso, com Leandro Camargo. É expressão e estilo. É tendência e glamour. É inspirado em você. Incentivo... Ariane Centro Estético. Referência em tratamento estético facial, corporal e depilação. Peeling Rose Demer. Luz pulsada. CO2 fracionado e maquiagem definitiva. Massagem. Power Shape. Relax Express. Dias da noiva, do noivo e da formanda. Spa Day. Depilação com sistema europeu e depilação definitiva com laser de diodo Light Sheer Dude. Ariane. Rua Ministro Calógeras, 896, segundo andar. Espaço Ministro Calógeras, centro Joinville. Fone 4734226959. www.arianestetica.com.br Mais uma semana abençoada. Leandro Camargo já esteve por lá, brilhando, participando do evento maravilhoso Troféu Tudo Que Abai, Aninha Monteiro, em Maceió, onde tive a grata satisfação de conviver por vários dias com colunistas de todo o Brasil. Tive a honra e o privilégio de ser indicado por Aninha Monteiro para assumir um cargo junto à diretoria da Federação Brasileira de Colunistas Sociais Afebracos, gestão de Zuleide Herman, vice-presidente, e do nosso presidente Ovádia. Sim, a convite por indicação de Aninha Monteiro, Leandro Camargo assume, como Relações Públicas para o Norte de Santa Catarina, da Federação Brasileira de Colunistas Sociais, desenvolvendo um trabalho em conjunto com Fernando Fischer, colunista de Balneário Camboriú Itajaí, que coordena a nível estadual o quesito de relações públicas, e nós ligados também à Aninha Monteiro, que é a Relações Públicas Nacional. Foram muitas ações, muitas homenagens, troféu Tudo Que Há, Tudo isso você vai verificar em Aplauso com Leandro Camargo, na continuidade de muitos programas, enfatizando este quesito. Nós vamos, neste programa também, evidenciar a Bela do Aplauso, entrevistas, diferenciações, e eu faço a abertura de hoje, como de costume, aqui em Carina Machado, Centro de Beleza, onde fui embelezado por Wagner Ramires, Viviana Paola, e as imagens de Fernando Oliveira mostram uma maravilhosa obra literária, da minha nova e aplaudida amiga, Rosane Malta, primeira-dama do Brasil, a primeira-dama mais jovem que o Brasil já teve. Sim, porque aos 19 anos ela casou com Fernando Collor de Mello, melhor dizendo, aos 21 anos foi primeira-dama de Alagoas, e aos 24 anos foi primeira-dama do Brasil. E tudo o que ela viveu, ela evidencia nesta sua primeira obra literária, Rosane Malta, tudo o que vi e vivi, o testemunho corajoso da primeira-dama do Brasil. Eu já li todo o livro, está maravilhoso, e vamos aplaudir Rosane Malta, e eu espero que em breve eu possa trazê-la em Joinville, para participar do nosso Day by Day social, fazer o lançamento da sua obra literária. Ela é uma mulher de fibra, uma mulher de garra, muito humilde, descontraída, e é um privilégio estar na sua companhia. Minha queridíssima Santa Catarina, tenho o privilégio de estar com quem? Com a primeira-dama Rosane Malta, recebendo para você o seu mais novo, o seu inédito lançamento, Rosane Malta, tudo o que vi e vivi. Eu estou encantada com a sua simplicidade, com a sua elegância, e com o seu bem-receber aqui em Maceió, juntamente com Aninha Monteiro. Mas é sempre uma alegria, estar junto com a Ana Monteiro, estar junto com as pessoas que ela escolheu. Então, para mim é um privilégio. A Aninha é a amiga, é irmã, é irmã em Cristo. Então, a gente está tudo junto e misturado. E o que dizer para a nossa Joinville e região? Olha, eu estarei chegando aí, a convite do meu amigo, o meu mais novo best, para lançar o meu livro. Eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é a história de uma jovem, como tantas outras, que consegue, aos 21 anos de idade, ser primeira-dama do Estado, aos 24 do país, e passar por diversos problemas, mas enfrentar todos com a cabeça erguida, como eu saí da presença da República, de uma forma difícil, mas com a cabeça erguida e dizendo, estamos aqui para mostrarmos que somos alagoana, nordestina, guerreira, e que sempre enfrenta os problemas com um sorriso, que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode ter. Com certeza. Estou curiosíssima para ler este exemplar que eu recebi, com uma grata satisfação e uma dedicatória maravilhosa. Eu creio, fé, esperança e amor. Leandro. É verdade, eu coloquei isso, Leandro, porque, para mim, são três palavras muito fortes. Tem 1 Coríntios 13, onde ele fala, fé, esperança e amor. Porque nós temos que ter isso. Então, se nós colocarmos isso em prática, temos fé, de acreditar, termos esperança, e o mais importante, o amor, eu acho que a gente consegue vencer tudo. Então, eu fiz questão de colocar no meu livro essas três palavras mágicas. E tem mais. Tem mais. Leandro, o começo de uma linda amizade, super feliz, espero que ame meu livro, com certeza amarei, e eu possa lançar com você em vários lugares. Beijos carinhosos, Rosane Malta, ex-color de Melo, eterna, sempre inesquecível e elegante, primeira-dama do nosso Brasil. E os aplausos são para quê? Para você, de nossa Joinville região, que vai ter a honra de conhecer Rosane Malta, como eu estou conhecendo agora, eu estou encantado. Um exemplo de mulher digna, honrada, que enfrentou muitas e muitas coisas, de cabeça e vida, não perdeu a sua essência em estar aqui. Mais bela do que nunca, tanto no interior, quanto no seu exterior, para aplaudir você, que assim como ela, é honrada, digna, tem fé em Deus e persevera por Alagoas e pelo nosso Brasil inteiro. Aplausos com Leandro Camargo, que está muito feliz de ter a companhia dela aqui no Hotel Jatim, com Aninha Monteiro e todos os nossos conflados que aqui estão. Beijos para vocês! Beijos! Já, já estarei aí! Obrigado, Aninha Monteiro, por ter me apresentado a tantas pessoas de Knau Hall, a tantas pessoas maravilhosas. Também o nosso aplauso ao casal maravilhoso de atores, o Fábio Roden, gaúcho assim como eu, que viveu o Edson Celular e na sua versão jovem, na novela que ora está, passando pela Rede Globo. Também li de Lisboa, que viveu a Kelly na novela Império. Pessoas maravilhosas, muita descontração, enfim, tudo isso você vai conferir na continuidade de Aplauso com Leandro Camargo. Mas agora o momento é muito mais de A Bela do Aplauso, evento de noivas, enfim, acompanhe o nosso programa, como sempre, glamour total pra você. Alô, galera, eu sou o Fábio Roden, um beijo pra vocês, João e Fili. Beijo, João e Fili. Lidia Lisboa aqui de férias, entendeu? Quem merece? Olha que paraíso! Ai, que lindo! Valeu, galera! Beijo! Tchau, tchau! Também incentiva, com todo o seu Knau Hall, com todo o seu glamour e o seu luxo, Leila Elotério, que há muito em Joinville, traz o que há de luxo, de requinte e de glamour através da sua Infinity. Noivas, sapatos, acessórios e demais artes que Leila Elotério desenvolve para a nossa Joinville e região também marcando presença e incentivando e desejando ainda mais glamourosa a nossa bela do aplauso, Alexandra Júlia Silva. Que maravilha poder contar com você, Leila, no decorrer deste ano, neste projeto diferenciado, onde vamos reverenciar as belezas, as beldades da nossa Joinville. Eu que agradeço pelo convite, por estar participando, e também por estar expondo as novas tendências, as novas coisas que eu também estou lançando neste ano. E eu sei que vem muitas e muitas novidades, além do foco noiva, que você continua sempre com muito sucesso, mas também vem festa, vem formanda, vem uma série de ações. Isso, eu estou lançando também uma linha colorida, tanto para a noiva, tanto para as formandas, para as madrinhas, que a tendência, normalmente, é você usar o prata, usar o dourado, incluindo um pouquinho de cor agora para dar uma vida nova, uma cara nova, um negócio novo. E com certeza, não podem faltar as exclusividades dos sapatos que você é ou concurre nesse quesito. Verdade. A questão de tendência, de customização, está crescendo bastante, o pessoal está procurando muito, porque eles querem algo personalizado, algo individual, algo único, que hoje é difícil você entrar em uma loja e ver assim, ah, não, eu quero esse sapato, mas eu quero com detalhe diferenciado. Então, assim, esses detalhes, o que elas estão fazendo? Elas estão trazendo para que eu coloque esse detalhe no sapato. E a gente sabe que você sempre marcando presença nos eventos maravilhosos, em maio, exposição na feira, uma proposta completamente diferenciada, e cada vez mais é prosperar e prosperar. Exatamente. E a feira, a gente sempre tem uma amplitude, e amplia também os horizontes dos pedidos, porque ali a noiva vem, ou a formanda, ou que seja na área do evento, ela vem solicitando algo diferenciado. E é ali na feira que a gente acaba notando muitas vezes, ah, eu quero uma peça com cor, ah, não tem uma peça com pérola, que esse ano a pérola também está bem forte, o dourado, que o dourado, há uns anos atrás, ninguém procurava. de um ano para cá, um ano e meio para cá, nossa, a tendência, assim, vem aumentando cada vez mais, mas isso também se dá por causa da feira, que o pessoal vem na feira e pede, ah, você não tem peça dourada, você não tem peça dourada com pérola, e uma coisa vai agregando à outra, né? Então, isso dá mais visibilidade para o produto depois. E no teu showroom, eu vislumbrei umas coroas maravilhosas, as missas pedindo e solicitando, e esse é um outro portfólio do teu trabalho. É, bom, assim, sempre na proporção que eu consigo patrocinar, porque se não dá para abraçar todos, que às vezes acontece de dois, três eventos, assim, no mesmo mês. Mas, assim, o que eu consigo, Rainha Festa do Pirão, Festa das Flores, de tudo, Carnaval também, que eu entrei com a coroa do Reimomo esse ano, com a da Rainha. Então, assim, sempre que eu posso, eu estou tirando o foco um pouquinho e ampliando os horizontes, que eu acho que isso que é sempre bom, trazer novidade, trazer que tem possibilidade de você crescer em outros âmbitos, não num único só. E uma maravilha que desde o teu lançamento, a tua proposta, você não abre mão da exclusividade, daquele atendimento no teu próprio ateliê, com hora marcada, os horários pré-estabelecidos, todo aquele gabarito, aquela assessoria para a noiva, para a formanda, da melhor peça, do estilo, essa composição toda que você faz. É, porque ali é onde eu sinto, na verdade, o que a cliente necessita. Então, assim, se eu acabar ampliando muito, eu não vou conseguir atender. Então, eu prefiro atender uma única pessoa naquele horário e dar todo o atendimento, dar toda a exclusividade que ela precisa. Então, é ali que eu sinto realmente, às vezes, vem uma ideia, opa, eu não posso usar esse material, posso usar um outro. Isso casa muito com o que ela me traz. Porque primeiro ela me monta uma proposta, depois eu monto uma contraproposta com a ideia que eu monto. E o interessante é que muitas acabam indo te procurar pelo quesito locação e acabam até adquirindo aquele exclusivo sapato, aquela tiara, aquele acessório, enfim, e é o teu nome que vai prosperando e continuando na felicidade daquela casal, daquela noiva, enfim, daquela debutante ou a formanda, enfim. É verdade. Até hoje, até um momento atrás agora, eu estava conversando com uma noiva que casou há sete anos atrás, que ela me procurou porque na época ela comprou as peças e agora ela não sabe o que fazer. Aí ela está me procurando para ver se eu recompro o sapato dela para a locação e as peças. Então, eu falei para ela que é legal ver isso que o pessoal, depois do evento, ainda acaba procurando para ver se dá um destino ainda. Porque, assim, é interessante, às vezes, você não ficar com o negócio em casa, como acessório de decoração, e ter que passar isso para frente. Então, assim, se tiver peça, eu acabo comprando, renovando e ainda boto no meu portfólio das minhas peças. E tem muitas que são atemporais, que participam daquele feliz momento e depois a mulher continua utilizando numa festa, numa outra ocasião e continua lembrando que foi do casamento, que foi da formatura, isso tudo também é legal. Sim, isso é bem legal. Principalmente agora, que também estou lançando as peças para formatura, que são peças um pouco menos detalhadas, são as peças um pouco mais discretas, que você pode usar numa formatura, num 15 anos, numa festa informal. Então, assim, que ela saia um pouco do ramo da noiva, só em si, e ela abrange outras categorias. Então, isso é bem legal e, realmente, elas acabam querendo vender depois, eu compro, ou, às vezes, elas acabam adquirindo para usar em outros eventos, porque são peças que realmente são usuais. Usuais, com qualidade e todas com o teu Kino Hall e a tua assessoria. Tenho certeza que vocês estão curiosíssimos para ver mais em detalhes com as imagens do Fernando o que é apresentado hoje pela Alexandra. Sim, as peças são todas de Infinity, através do trabalho de Leila Lotério, e eu só tenho que te agradecer por mais uma vez estar conosco e participando. E quem sabe, as pessoas já estão perguntando, mas não vai ter? Os homens também? Calma. De repente, vai surgir os belos por aí, e, de repente, a Leila tem alguma coisa que um belo possa usar também? Tenho, tenho abotoaduras que são muito legais, assim, que elas, às vezes, a noiva, ah, eu comenta, ah, eu queria uma abotoadura, eu tenho lá disponível, tem, quanto tanto eu tenho rosário, porta aliança, tem véu de noiva, tudo que é parte de acessório mesmo, se eu não tenho, eu posso indicar ou dar ideias mesmo para onde ela possa buscar isso aí. Tipo uma assessoria sem compromisso. Veja só. Então, agora para você, Alexandra Zúlia, com mais detalhes das maravilhosas peças exclusivas que Leila Loteri através de Infinity traz para toda a nossa Joinville e região, embelezando as nossas mulheres para as mais luxuosas e encantadoras ocasiões. Acompanhe. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'avant-temps, on est les rois du monde et qu'éternelement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, il y a calma privilégio. É um privilégio para você, de toda a nossa Joinville e região, acompanhar e poder para Leandro Camargo apresentar quem é diferencial, quem é daimon e quem faz um trabalho que merece o nosso reconhecimento. Há muito, a empresária de moda, Juliana Brandt, está à frente da Empório Loba, trazendo o que é referência, o que é conceito para o segmento de lingerie, fitness, moda praia, também linha de balé. Meu Deus, é tanta coisa que tem, é o teu mix de produto que a gente fica até pensando e pensando o que dizer, mas a gente sabe que são anos de trabalho e é muita opção para Joinville e região. Verdade, muita opção, há 16 anos no mercado, e assim, como eu amo o que eu faço, as minhas funcionárias também, é um elenco todo que está por trás, não é só eu, minhas filhas também, e Joinville realmente precisa e tem hoje a Empório Loba, com horário diferenciado, mercadorias diferenciadas, lindíssimas, onde prezam conforto e qualidade. E também toda a qualidade das grifes que você traz, e essa qualidade sendo vislumbrada por você de nossa Joinville e região através de A Bela do Aplauso, e eu tenho certeza que as pessoas estão encantadas com a coleção, com esse preview que você apresentou através da Alexandra Zúlia, que ao mesmo tempo que ela desfila maravilhosa em um baby doll rosa, como citou a Karina, ela vem toda quentinha, num pijama maravilhoso também com um rosa mais discreto. Realmente, aquele conjunto rosa pink é lindíssimo, é tendência de inverno, esse é um preview realmente, como você falou, do que tem por trás de tudo que tem lá na loja. e eu sei que a nossa maravilhosa Miss também ficou encantada com tudo o que foi apresentado e eu tenho que te dar os parabéns porque foi pincelado e escolhido só para que ela enobrecesse ainda mais as coleções, também com o corpo que tem, né? Ela é lindíssima, né? E assim, corpo, todas nós podemos ter, quem é mais cheinha, quem não é, porque são mulheres poderosas, ela é uma mulher poderosa, né? Na idade dela, no contexto dela, assim como outras mulheres também se tornam mais poderosas quando usam peças de conforto, peças bonitas que agradam e que caem bem na sua silhueta porque senão também não adianta muito, né? E a gente sabe que foi só, como a gente já frisou, um preview porque outros formatos de corpo virão, outras mulheres virão e tem muito ainda o que ser mostrado, afinal de contas o projeto vai o ano todo? O ano inteiro nós estaremos aí com muitas novidades, muitas outras novidades, assim como você sempre traz para a gente, nós também queremos proporcionar. E quem sabe surge o belo do aplauso por aí, já estão me pedindo. Ah, o belo vai ser um arraso porque nós trabalhamos com cuecas, imagina que delícia. A mulherada vai aplaudir. Eu sei que você acaba de encerrar com total sucesso a tradicionalíssima campanha promocional que você sempre faz e eu quero saber agora chegando outono e inverno o que esperar das novidades, das tendências, o que vem. Não podemos falar em campanha de descontos, agora é só novidade. Novidades, os descontos sempre tem também, não vamos deixar o pessoal sem desconto, mas muitas novidades, cores, tecidos, um encanto, chinelos, pantufas, linha praia também, porque o pessoal viaja, então nós estamos também antenados nisso. e a gente sabe que a localização da tua loja não tem como não passar e não saber onde fica e você discorreu a respeito do horário que é super diferenciado também. Nosso horário das nove da manhã até as dez da noite de segunda a sexta e sábado até as seis da tarde. Vejam só, e para quem ousar ainda não saber onde está localizado em Pório Lobo, por gentileza. Ao lado do Shopping Miller, rua Pedro Lobo, 239. Hoje a gente caçou a Juliana aqui, trouxe ela pra cá, recém-chegada da sua viagem a Florianópolis, aqui direto pra Carina Machado, que foi o cenário desta nossa primeira participação de A Bela do Aplauso, mas quem sabe numa ocasião vindoura pode ser dentro de Empório Lobo também. Sim, podemos fazer lá, com certeza, vai ficar um escândalo. Ah, e de repente até as lojistas entram no clima e já mostram a coleção. Olha, excelente ideia. Com certeza, até eu, mas não, cuequinha não, pijama, pijama. Quando o corpo melhorar, quem sabe a gente mostra. Zu, estou muito feliz em contar com o teu incentivo, com a honradez do teu trabalho, porque a gente sabe que são 16 anos de profícuo trabalho, trazendo o que é novidade, o que é conceito, o que é referência para a nossa Joinville e região, e também indo buscar sempre o diferencial, que eu acredito que é esse o segredo de mercado, trabalhar com honradez, com honestidade, cativando cada vez mais clientes e sempre trazendo o que é diferente e o que é novidade. É uma das coisas que eu mais prezo, assim, é o diferencial, né, tanto no atendimento, qualidade de produtos, marcas, né, e outra coisa, assim, que é, o que eu amo, assim, é vitrines diferentes, coisas que realmente, novidades, porque as pessoas buscam isso, né, as pessoas querem mudanças, então, na Emporio Lobo você encontra. Sem contar que a gente não falou, mas tem um cantinho sedutor lá, que não só as mulheres, mas os homens adentram o showroom e já vão dar uma passeada para adquirir uma lingerie diferenciada, algo mais apetitoso, enfim. Sim, muitas coisinhas como algum brinquedinho, algum gel, roupas também, tanto para homens quanto para mulheres. Vamos aquecer um pouquinho essa relação, ainda mais que vem o inverno, né? Viram, é, comigo esteve, então, Juliana Brandt, da Emporio Lobo, e você continua curtindo e aplaudindo mais momentos na nossa bela do aplauso de hoje, a nossa maravilhosa Miss Mundo Joinville 2015, Alexandra Júlia, trazendo um preview só da proposta Emporio Lobo, porque você merece prestigiar e adquirir o que é belo, o que é tendência e glamour e o que faz bem para você, encantar e seduzir. Música Música Find a light at first sight I felt the energy of sun rays I saw the light inside your eyes Shine bright like a diamond Tonight You and I We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond We're beautiful like diamonds in the sky A nossa Joinville e região aplaude o lançamento do anuário do Noivas acontecendo aqui com muita badalação e eu conto com a presença, estou acompanhado do nosso cinegrafista conceito Fernando Oliveira e também da minha queridíssima amiga Karina Machado de Karina Machado Centro de Beleza Eles me acompanham neste maravilhoso evento prestigiando aos amigos prestigiando também Tony Furtado diretor da Duo também a todos que aqui estão é um evento descontraído descolado trazendo para a nossa Joinville e região o lançamento do anuário das noivas de Duo Beleza Revista Duo trazendo beleza atitude conceito trazendo empreendedorismo e também já lançando a Feira de Noivas que acontece no próximo mês de maio é Leandro Camargo marcando presença neste evento também trazendo o Knoll Hall de Karina Machado Centro de Beleza através dos profissionais Wagner Ramirez e Viviana Paola mais imagens de Fernando Oliveira para você A nossa incentivadora de Abela do Aplauso Karina Machado empreendedora de Karina Machado Centro de Beleza também participando do anuário das noivas da revista Duo dupla satisfação participar do anuário e prestigiar o lançamento dessa festa que está bombando aqui em Joinville Karina com certeza Leandro está sendo maravilhoso mais uma vez festejar contigo e agradecer essa oportunidade ao Tony também aqui está o nosso trabalho e é para conferir todas as noivas estão convidadas a conferir o nosso espaço lá no Karina Machado que é maravilhoso vocês já sabem a Bela do Aplauso também teve gravação no espaço da noiva e esta festa foi intenso glamour intenso brilho aplaudindo aplaudindo melhor dizendo tudo que há de melhor em Joinville Karina Machado Centro de Beleza o anuário e para finalizar algumas imagenzinhas assim aquelas bem especiais de Fernando Oliveira para a nossa TV da Cidade programa Aplauso porque você merece Música